Outro tema que vem dominando a política em Brasília, inclusive a gente tem noticiado diariamente aqui também, é sobre a PEC da transição. Os debates no Congresso, eles começam quando? Olha, Kalina, a expectativa é que esses debates já comecem amanhã. O presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, convocou para amanhã, às nove e meia da manhã, uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E o primeiro item da pauta já é essa PEC Fura Teto. A expectativa dos parlamentares é votar essa proposta, analisar ela amanhã para votar na quarta-feira e já começar o andamento ali acelerado para o plenário, para na semana que vem já ser votada na Câmara dos Deputados. Um ponto que também foi definido hoje, porque eles estão aí num processo de acelerar a tramitação dessa PEC. O que ficou definido hoje em uma reunião é que o senador Alexandre Silveira vai ser o relator dessa PEC Fura Teto. Mas, Kalina, daqui a pouco eu trago mais detalhes de uma reunião que ocorreu hoje para tratar justamente desse assunto. Agora é com você. Tá certo, Yasmin. Obrigada, tá? Daqui a pouquinho a gente volta de chamar. Desculpe a gente volta de chamar. Obrigado.